Fala aí galera, olá a todos, sou o Certo Games, soltando aí mais um vídeo para o nosso bom estado de together né Agora é o seguinte né gente, eu tenho que ter uma noção O buraco roxo É o que está mais perto de mim gente Eu não estou certo demais para ver que existe um outro negócio Mas eu acho que é lá mesmo, o buraco roxo Está acima de mim Eu não, por essas razões gente, eu não vou encarar Dragonfly Porque meio que quebrou meu cronograma né Porque eu vou chegar na lua cheia antes de encarar ela né Deixa eu pendurar mais essas carnes aqui E fazer a outra etapa do processo né gente, como eu estou fazendo Que é Porque assim a ideia gente, aliás eu tenho que me relocalizar Onde que são essa casa dos coelhos né Eu já tenho inúmeras tábuas ali gente Vou tirar tudo aqui E essas cenouras por horas vão ficar na geladeira mesmo Eu acho que Eu acho que aqui gente, era isso que eu estava em dúvida Nossa eu tinha baldes Então Só que é aquilo que eu falei para vocês gente É um serviço Muito cansativo Ficar fazendo isso Vamos lá Porque a ideia vai ser o que pelo jeito Pelo que eu estou tentando fazer aqui Encarar os bichos Pelo que eu estou tentando fazer aqui Eu estou com a picareta aqui Estou com uma armadura de mármore E qualquer coisa eu pego um covo aqui Não sei, vou ver O que eu posso estar fazendo Eu vou pegar o rambete aqui de qualquer forma gente Porque esse fogo eu achei Eu já vou partir para lá o mais rápido que eu puder Faz uma armadura aqui para mim gente Umas duas É, não é ainda não Tá gente Se vai inclusive Dado até de cara a Dragonfly Mas está muito perto Vai ser pelo decorrer dos próximos vídeos Pode ter certeza Deixa eu pegar enquanto isso aqui Vou pegar Você E essa daqui Que já está estragando Mais depressa Eu não quero juntar com as outras não Tá gente Beleza Beleza Esqueci de marcar os outros Vai Beleza 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 Temos 20 Então aqui Vamos só manter A fome de vocês Porque de repente Eles dão um guano aqui, gente Não, caceta A gente foi sanidade aqui de besta Alguma vez ou outra Eles dão um guanozinho Esse espaço E como essas sementes já estão quase Pegando a rota do sol É melhor fazer isso do que desperdiçar Esse daqui eu não vou conseguir não Beleza Eu não sei, cara Por que que eu equipei o Pelo do Glock Tinha nem percebido Não é muita coisa Mas Já serve 18, né? Não é muita coisa Não é porra nenhuma, né? Bem, deixa eu guardar enquanto isso aqui Porque ninguém merece, né? Não tô no inverno não, filhos Se não é só se eu fizer outra agora Então vamos lá Dois Vamos ver quanto que foi 21 para 80 de sementes é o que tinha Para o momento Não vai fazer o quê? Boa Pode entrar aí E sugar o outro Você pode Vir para cá Não pode Pode vir para cá Você também Deixa eu dar uma comidinha para você Belezinha Belezinha Deu de gerar 21 guanos aqui Será que ele aguenta, cara? Esse negócio Tô com uma dúvida Começar a fazer balinha aqui, gente Vou ver quanto que ela dura Eu nem sei Ela vai voltar com a validade total, né? Melhor do que nada, né? Vou fazer só o correto aqui já É as últimas saladas de frutas É bem rapidinho Não pode É, vai virar isso mesmo Porque Não tem muito prazer Desperdiçar como vou Deixa eu tentar invocar Abigail aqui, gente Só que para isso Eu preciso de teia, né? E teia Eu sou obrigado Não 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 Bora, bora, bora Fui Eu acho que é o suficiente, gente Essa só Essa porcaria Aqui Abri Consegue entender O grau do lag, gente Aqui Que dá com tanta informação Agora Melhorou um pouquinho Eu não vi nem essas outras Ideias aqui Ah, não É que eu peguei um monte É que tá tudo aglomerado, gente Isso É isso É isso que eu tô querendo Pegar por conta Cara, gente Eu tô em dúvida Se realmente Eu consigo ainda Certinho Outras Eu tô em dúvida Então neat codinho Enjub Toda E aí aí agora a gente já invoca e como sempre eu jogo no chão né, já é direito que saco você ficar numa dependência dessa gente dava suave aqui ó recuperar a sanidade aqui ó é ruim que não vai prestar pra nada isso daqui se no próximo dia já não for a noite de vua cheia a gente vai ser um saco hein e aí depois eu altero isso ah nós estamos perdendo tempo à toa né gente deixa eu vir aqui o que vem em copo delas é acho que é em magia né que noção já aprendi a fazer o negócio da lua já aprendi gelo acho que tem ali né gelo nossa nossa eu não tenho gelo parabéns hein que assim não vai ter nem como fazer gente deixa eu guardar essas cenoura aqui enquanto isso né agora agora vamos só dar uma localizada aqui nas coisas é é primeiro eu vou precisar da bigail aqui e o lugar bem chato hein porque aqui porque aqui vai ser uma luta chata pra caramba gente essa da big queen eu tenho que tirar essas e começar a cercar os coelhos de coelhos coelhão né mas tu já está com fome de novo beleza só que eu acho que já está bom né porque vai olha só tem quantas aqui 26 então é o seguinte eu tenho que ver aqui tá agora chegou a hora de fazer um dos itens mais maravilhosos que existe gente para você que está jogando aí né raramente você acha um uso para ele pois é ele tem um uso sim tá gente deixa eu ver onde está não é aqui pega os nightmare e fio só que agora estou bem lembrado onde fica está caramba eu tenho que dar mais atenção em algumas coisas é a lua cheia, bora, bora bora, bora, bora tem que ser objetivo ô meu cristo, esses lags assim gente e eu deixo para o outro vídeo então no caso encarando a dragonfly tá gente vou até o dia 412 faço mais uns preparativos aqui já não dá mais tanto lag não tá gente nessas partes assim só preciso ver para onde é nossa dá tempo mesmo vou chegar quase correndo lá gente nossa nossa eu ia fazer o negócio do invocador mas apesar que o do invocador ele é bom mais quando você pega uma noite de inverno ou do verão que é mais é mais longas né você já faz logo uns dois cajados daquele já era bora só me localizar aqui onde que eu é aqui em cima em cima o caralho lá embaixo e ser rápido logo porque senão olha tem mais cenouras aqui gente que bom porque eu estou com a picareta já né cadê a biga e a biga e cadê o carro ai que lixo vou ter que girar minha câmera aqui nossa cara tem um ângulo que não me atrapalhe tipo esse pode ser pode ser ok ai gente não é possível não é possível rápido rápido vai 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 vamos vamos vambora vambora Cadê ele? Ele quebrou a estátua do Gloomber, gente, olha isso Moleque Foi Aí Perdi a Abe, né Caraca, essa toupeira, gente Ah, cara, eu não vou, eu tô nem aí não Pra joia púrpura, eu não tô não O que que é isso? Bishop O Knight Que saco, hein O que que eu posso estar deixando aqui? É, vou comer essas duas carnes Ainda falta a fluta, Abe, ô caceta, hein Qual que é o caminho por aqui? Deixa eu só tentar voltar ao modo que tava, né Que eu nem me lembro mais Pela minha megabuzzle é assim É longe Ah, caralho, hein Mas vai ser o jeito Porque o que sobrou aqui eu não posso deixar Só fazer o seguinte aqui Pode levar a tua pedra Pega essa Desgrama aí De Pedra roxa aí Bicho chato do caramba Agora se encrenagem eu não aceito não, cara Que ele levasse Ó, tem mais bífalos aqui ainda Por isso que eu não tô ligando, gente Tem bífalo até aqui É pra cá mesmo? É Que a linha tão longe assim O que que são essas teias aqui? Teia de graça, pô Já estão pacíficos, bichinhos Muito bífalo, gente, ó Por isso que eu nem dei muita trela Se o bege acabasse matando vários deles Eu não tô muito confiante com esse daqui não, tá, gente? Certinho Agora é o seguinte, vamos lá Você dá aqui E aí quando realmente chegar a hora, gente, você vai vir aqui, ó Por exemplo E agora você vai ver que tem três estruturas Ó, esses três, na noite de lua cheias Não, de lua nova, né? Quer dizer, eles viram os bosses Agora se, tipo, se você ficar Ah, mas E o... Eu posso fazer um farm de, por exemplo, cavalos Ou... É, bispo Não Isso não dá, gente Mas próximas noites de lua cheia Isso não acontece De ele voltar a ser, tipo Ah, eu vou usar ele pra virar um outro cavalo Vou fazer o seguinte Aqui, tá, gente Eu vou fazer uma outra Só tirar umas duas Porque tá estragando mesmo Uma eu vou deixar aqui Até para o próximo vídeo Eu já encaro ele, tá? Será que já secaram essas carnes? Já Vocês aguentam que eu te leve Até lá Pelo menos Aguentam Pelo menos para eu não ter que ficar Desperdiçando, né? 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 Eu não sei se eu tenho o total, deixa eu ver Cadê? Vou ver se eu consigo Filha da puta Agora eu não consigo mais, né? Olha que agonia, cara Isso me dá, meu gente Caramba, cara De propósito, gente Você percebe isso Como não deu, cara? Já vou encerrar o vídeo, tá, gente? Aí já sabe como é que funciona, né? Deixa aí seu like nele Se inscreve no canal Isso ajuda muito aqui Vai continuar aí em frente, né? Comente aí o que vocês acharam Se estão gostando, né? Da nossa querida série aí Ué Só vou fazer uma última aqui, tá, gente? Você vê como ele está me provocando com esse negócio De ficar jogando no chão? Até a próxima Falou!